Elemental Master é um jogo de shumup bastante sólido, que foi esquecido. Lançado para o Mega Drive e desenvolvido pela TecnoSoft em 1990, o jogo se passa no reino de Lorei, onde você controla Landen, o feiticeiro mais badass do reino. E já no começo do jogo, Landen está confrontando Gira, que traiu a confiança do rei e libertou o poder maligno, que depois se apresenta como irmão de Landen e convida ele a se juntar o seu plano de conquistar o mundo. Landen se recusa e com a revelação, Okki chama seus servos Klaus e Salome e começa o seu plano de derrubar o rei e roubar o Elemental. E assim começa a aventura. Na primeira parte, o jogador pode escolher quatro estágios que serão representados por cada um dos elementos, que são fogo, terra, água e ar. Em cada fase, tem muitas armadilhas, inimigos de todos os lados e muita coisa na tela ao mesmo tempo. Cada ato tem seu chefe final e ao terminar a fase, Landen ganha uma magia nova Elemental, que pode ser carregada e usar para atirar com seu poder máximo de cada elemento. Ao terminar a primeira fase, o jogador salva Nina, uma fada que te ajuda ao longo do jogo, atacando os inimigos. Após terminar os quatro estágios selecionáveis, o jogo continua em mais três estágios. E nessa parte, dá para reparar que estamos avançando para chegar ao castelo final. A parte final do jogo tem mais armadilhas que se devem ser evitadas, como lanças, monstros novos que aparecem das sombras. Mas ao terminar as fases, não se ganha novas magias. No primeiro estágio, enfrentamos Klaus, como o chefe. Ele se transforma em um dragão de quatro braços e a luta contra ele é bem chatinha. De começo, só tem um momento que ele sofre dano. E no segundo estágio, enfrentamos Salome, que vira uma aranha gigante. O nível gráfico do jogo é muito interessante, pois eu gosto do design dos níveis e dos inimigos. Possui uma pitada de Dark Fantasy. Para além disso, ocasionalmente temos algumas cutscenes em animes, que são lindíssimas. Os gráficos para um jogo de 1990 eu considero muito bom, com diversos níveis e bem detalhados. A música desse game é algo estelar e soberbo, uma das melhores trilhas sonoras do Mega Drive. Completando perfeitamente os chefes e as fases pelas quais você passa é bastante cativante também. O estilo artístico não é particularmente único por si só, mas cada quantidade de chunamps de ficção científica que aparece e inunda a quarta geração é uma mudança muito boa. Os inimigos e suas balas são fáceis de evitar. Este é um assunto padrão, mas o design dos primeiros quatro estágios é divertido de percorrer e evitar os inimigos. E depois aparecem mais três fases que você precisa terminar para vencer o jogo. Você percebe uma quantidade de espaço livre para experimentar seus tiros, e o jogo promove movimentos frenéticos, com uma enxurrada de inimigos avançando e recuando ao mesmo tempo. E no último estágio, enfrentamos todos esses chefes e alguns inimigos de transição para cada lugar. Finalmente, Rocky é muito apelão. Se você chegou até aqui, não espere ser bem recebido na sala do castelo. É magia para todos os lados. Ao derrotarmos Gira, sai do corpo de Rocky, e a batalha apelativa acontece no final. As lutas contra o chefe são provavelmente as melhores partes do jogo, pois o design completa diretamente com seus padrões e são divertidos de lutar, pois não usam nenhuma tática barata. No entanto, o chefe final pode ser um pouco apelão, visto que você precisa vencer cada chefe anterior antes de derrotá-lo. Não é algo exclusivo desse gênero, mas pelo menos eu prefiro que seja o último chefe separado. No início, você pode até levar quatro golpes antes de ser morto. Embora o jogo tenha apenas uma vida em cada continue, pegar alguns cálices expandirá sua barra de vida ao máximo em um, até oito pontos de vida no total. Combinando com alguns abundantes itens de cura, isso pode fazer parecer que seu mago é extremamente poderoso, mas é fácil ficar descuidado e gastar toda a sua saúde em um curto período de tempo. Parte disso se deve ao período que você fica invulnerável e é extremamente curto, mas também tem a ver com o seu terreno estreito. O quarto da tela é dedicado à barra de status, e muitos dos níveis apresentam montanhas, árvores intransponíveis e muitos outros obstáculos. E é muito fácil ser encurralado e atacado por alguns inimigos, especialmente porque eles atacam de todos os ângulos. Você também tem que lidar com os riscos, como chamas que se acendem nas fendas da fase do vulcão, ou bolas cheias de espinhos e correntes girando pelas fases. Você também terá que lidar com seus movimentos bem desajeitados na fase do gelo, ou com movimento lento enquanto você caminha pela água. O fato que você nunca vai perder nenhuma das armas depois que serão obtidas, é uma decisão de design inteligente. Mesmo que torne algum dos estágios iniciais um pouco mais difíceis, o ritmo é semelhante aos outros níveis. A maioria dos inimigos leva alguns golpes para morrer. Também com a jogabilidade típica de jogos de navinha, com a diferença que você controla um mago ao invés de uma navinha. Cada chefe do jogo tem seu próprio tema musical, mas o que mais se destaca são as músicas dos níveis. Algumas músicas de rock mais arrasadoras do sintesador FM do Mega Drive, o acompanhamento perfeito para um cenário de fantasia e bastante heavy metal. Ele facilmente se classifica ao lado de Musha, como um dos melhores do seu tipo em uma plataforma em 16 bits. Elemental Master é um jogo de Schumann bem atípico. Ele tem um enredo bem bacana, e eu gosto de histórias nesse estilo de idade média. Vários inimigos, como centauros, arqueiros, magos, zumbis. Mas jogando esse jogo, ele tem uma aparência de game de RPG. O enredo também é bem trabalhado e a ideia é legal. Os cenários são bem bonitos, com um clima bem dark e muito bem acabados. Mas como um jogo de shooter, a história pode passar batida e que você nem vai notar nada. Sobre a dificuldade do game, ele é bem difícil, um dos jogos mais difíceis do estilo. Nada de arrancar os cabelos. Mesmo depois que você ganha uma magia, coisa fica bem mais fácil. E se você sente a diferença jogando as músicas, que se encaixam bem e são épicas. Mas os efeitos sonoros cumprem seu papel e não enjoam. Às vezes nem dá tempo de joar. O jogo é bem curto. Mesmo que o game nunca tenha alcançado a popularidade de alguns jogos de ficção científica mais tradicionais, Elemental Master, no entanto, é um dos pontos mais altos da biblioteca de jogos de tiro do Mega Drive. E pelo menos, é um exemplo fantástico do que o chip de som do sistema pode fazer em mãos adequadas. Bom, vou indo nessa. Não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal. Vejo que bastante gente assiste os vídeos, mas não está inscrita no canal, galera. Bora clicar em se inscrever. Ativar o sininho para receber todas as atualizações do canal. E valeu, falou. Até a próxima. E ó... Fui! Fui! Fui!